Professor, tudo bem? Então, um jogo difícil contra o Palmeiras, Juventude vem de uma vitória importante, porém para esse jogo alguns desfalques, né Eduardo? Como é que fica essa situação, como é que tu projetou a equipe sem essas peças, como o Chico, o próprio Paulo Miranda, o Mocelin e também o retorno de alguns atletas aí que estavam no departamento médico, como é que está o time do Juventude para essa partida? É, a gente, desde que nós chegamos aqui, eu nunca trabalhei um time, né, a gente sempre trabalhou um todo e às vezes, muitas vezes vocês perguntam, ah, por que joga esse, não joga aquele e todos vão jogar e o Campeonato Brasileiro é assim, se você não tiver um entendimento e muitas vezes você priorizar um jogador só, né, a hora que você perder esse jogador você não tem o outro, a gente teve esse cuidado, sabia das dificuldades, né, as dificuldades foram maiores, talvez nós não preveríamos uma dificuldade dessa, nós temos aí muitos atletas por por trauma, né, que são lesões que você não consegue controlar, né, tivemos as duas expulsões, né, contra o, contra o Havaí, mais o Paulo Miranda que tinha, tinha feito um belo jogo, né, a tendência era que ele continuasse como titular, mas a gente tem, tá muito seguro disso, né, que a gente tem aqueles jogadores que a gente tem trabalhado todos, né, o próprio Pito e o Vitor, o Vitor fez uma partida, né, acho que uma boa parte do resultado final foi a entrada dele ali, o cara que segurou a onda, que jogou de ponta, jogou de volante, jogou de zagueiro, fez de tudo, né, então é importante você colocar todos dentro do contexto, e aí hoje a gente ia buscar solução, os problemas estão aí, né, a gente tem que correr atrás das soluções, a gente tem ganho em jogadores importantes, né, a própria entrada do Jean, era um jogador que a gente vinha trabalhando bastante com ele, ele vinha de um tempo inativo em termos de jogos, né, ele vinha treinando, mas não vinha jogando, então, né, ele sentia, entrou bem no jogo, deu uma resposta positiva, é um jogador que se coloca, então, assim, a gente tem perdas, mas também tem ganhos. O PH é um jogador que a gente vem trabalhando também, ele sabe atuar numa ponta, hoje nós não temos um único extremo nosso de ofício ali, é o parede, né, é um pouquinho osca, mas com uma característica diferente, então a gente não tem mais ninguém, então a gente tem que criar também, não só os onze, mas as substituições para esses onze, então a gente está bem tranquilo, o time é substituir aqueles apenas que saíram, o restante é o mesmo, né, deve ter a volta do William, né, o William teve uma situação inusitada, né, que preocupou no primeiro momento, mas graças a Deus já está tudo recuperado, né, e o restante é buscar, né, buscar, a gente tem aí, eu tenho o Jean, que tem uma condição boa, né, o próprio parede no jogo foi fundamental também, ainda lá no Havaí, é montar um time forte contra uma grande equipe, né, vem aí de bons jogos, uma equipe que roda o elenco, que deve vir com o time titular aqui, né, mas a gente manter, manter a coragem, manter a disposição, com a bola tentar jogar, buscar o espaço, para a gente dar sequência nesses resultados positivos aí. A gente conversava aqui no Jacone, fora de casa, que o Juventude vinha jogando bem, mas não conseguiu o resultado, na última rodada conseguiu o resultado, como é que tu viu a confiança dos atletas após essa primeira vitória, e isso pode também ser importante para esse jogo contra o Palmeiras? É importante, né, porque a gente tinha aqui até, para vir conversar com vocês aqui, eu não conseguia mudar o discurso, né, você vinha de bons jogos, né, vinha de jogos que você tinha dominado o adversário, tinha tudo e a vitória não vinha, e essa mesma situação é dentro do vestiário, né, então assim, cansa o discurso, né, estamos jogando bem, né, mas precisamos ganhar, então assim, é uma situação que você mantém aceso, mas precisa vir também o resultado, né, então acho que a vinda disso, acho que, tanto a confiança, que eu não vi nenhum momento essa confiança cair, né, mas você alinha o discurso, você fica mais forte, né, ver que é possível no jogo do Havaí, a gente foi testado, até o vento ficou contra nós, nos últimos 10 minutos começou a ventar no nosso gol com chuva, que eu não tinha visto ainda, então a gente fortalece todo o trabalho que está sendo feito, e agora um novo teste, né, o time do Palmeiras, na minha opinião, hoje um dos times mais fortes da América do Sul, né, não é nem do Brasil, o time mais completo, né, mais organizado, né, é um baita teste, pra gente também fazer um baita jogo, né, quando nós encaramos aqui Bragantino, encaramos São Paulo, nós vamos encarar o Palmeiras também. Falava dessa dificuldade das peças ofensivas, e um dos pontos fortes do Juventude sempre foi começar essa marcação lá em cima, com essa mudança de característica de alguns jogadores, como fazer pra essa adaptação, pra não trazer tanto Palmeiras, por mais que seja a característica deles jogar em cima do adversário também, não trazer tanto pra cima do teu time? Cara, esse foi o que nós pensamos a semana inteira, né, a gente perdeu, infelizmente, jogadores que têm uma condição de buscar o Palmeiras lá na frente, né, a gente perdeu jogadores atacantes que tinham muita força, velocidade, como o Mocelin, como o Capixaba, né, jogadores que são potentes e conseguem fazer uma marcação mais alta, e se essa marcação for quebrada, consegue recompor rapidamente, a gente perdeu esses jogadores. Nós trabalhamos bastante isso, né, parabéns pela sua pergunta, porque foi exatamente isso que a gente trabalhou, né, essa forma tática de como manter lá em cima, né, de como manter o Palmeiras longe do nosso gol, que nós perdemos ali atletas fundamentais, o próprio Chico, né, o Chico talvez não tenha a mesma velocidade que tem o Mocelin e que tem o Capixaba, mas uma leitura tática melhor, né, então consegue fechar mais espaço, então nós perdemos jogadores chaves ali, né, mas como eu disse, a gente trabalhou a semana, porque eu vejo também, se a gente baixar as linhas com o Palmeiras, né, você vai deixar jogadores como Dudu, Veiga, escapa, Zé Rafael, Rony, próximo do seu gol, fatalmente você vai ser vazado, então, né, essa preocupação e como melhorar isso? Treinamento, né, treinamento, como eu disse o Jean, torna-se uma parte fundamental disso, né, era um jogador que eu tava na expectativa dele se mostrar pra gente, né, ó, cheguei, né, a gente vinha trabalhando com paciência pra não expor, né, que ele veio, como eu disse, de um tempo inativo, né, talvez esse jogador, ele possa dar essa sustentação que a gente quer pra, pra talvez manter o Palmeiras lá na frente. Eduardo, completando um pouco do que o Marcelo falou, o Juventude tem vários desfalques, vários jogadores, principalmente no setor ofensivo, em vários jogos você acabou tornando, realizando algumas mudanças no sistema ofensivo pra ter opções durante a partida também. Nessa partida, que opções restam pro Juventude com tantos pra mudar o jogo, o cenário da partida no segundo tempo no sistema ofensivo? Vai ficando mais difícil, mas a gente buscou, né, como eu disse, o PH é um jogador, ele trabalhou a semana como um extremo pelo lado direito, né, tendo o entendimento que não é um jogador que consiga jogar de costas como os outros conseguem, mas ele dá uma velocidade, uma saída pelo lado importante, é um jogador que trabalhou, a gente já vem treinando o Bruninho há um tempo, né, também pelo lado, hora por dentro, né, pra criar esse tipo de situação. O Vitor se torna uma substituição importante, né, um jogador de muita força, potente, né, que consegue arrastar a defesa, então, né, se torna. Nós temos o Bueno, se a gente precisar, às vezes até nós trabalhamos o Bueno, eu não gosto de falar como meia, mas um segundo atacante que jogue perto do centroavante, então, a gente criou algumas situações pra que a gente possa fazer isso, né, a gente já vinha trabalhando, né, e a gente vai ter que usar, né, a gente sabe que o Oscar é um jogador que eu tenho bastante cuidado, é um jogador que ele tem 45 minutos estupendo, né, que faz gol e é isso, né, passou de 45, eu começo a perder ele um pouquinho, e aí eu fico preocupado com lesão, que esse jogador a gente não pode perder, né, então essas situações a gente vem preparando, né, no decorrer dessa partida aí pra poder usar. A vitória ainda não chegou dentro de casa, né, Eduardo, e a gente sabe que o torcedor vem comparecendo, vem ao estádio, vem dando essa força. É fundamental, até mesmo depois desse ânimo, né, manter isso, toda essa postura que o Juventude vem fazendo, mas principalmente vencer a frente ao torcedor com o torcedor do lado do Juventude? É, essa, acho que é o nosso grande desejo, né, o torcedor vem, apoia, né, no jogo, mesmo no jogo que a gente perdeu aqui, em nenhum momento o jogador, o torcedor vai, ele apoiou o tempo todo, né, então a gente, a gente tá mais ansioso que eles pra dar essa resposta, né, e a gente conta com eles aqui, um grande jogo, né, eles não vão ver o Juventude aquado, né, vão pegar, como eu disse, a melhor, o melhor time da Sul América, né, e eles não vão ver o time deles aquado, nós vamos guerrear, vamos batalhar, marcar, nós vamos marcar, mas com coragem pra jogar, pra buscar o resultado. Então a gente espera e conta com o apoio deles, né, acho que a gente, os atletas deram uma demonstração, que é um grupo unido, fechado, né, que às vezes o resultado não vem e começa aquela coisa, ah, o grupo tá rachado, esse jogador não fala com ele, esse jogador não fala, né, e são coisas que quando o resultado não vem, né, as pessoas que não acompanham começam a falar, ah, mas o treinador não gosta desse, que não gosta daquele, né, e eu acho que esse jogo do Havaí mostrou totalmente o contrário, um time que brigou, foi testado em todos os seus vingos e mostrou, o que realmente tava faltando era o resultado vinho, né, como a gente vai tentar buscar, o grupo tá totalmente focado, né, trabalhando, sabem do desfalques, e desde o primeiro dia aqui, falei, se preparem que todos vão jogar, todos estão pró, todos têm condições de jogar, né, e eu não queria que fosse tão rápido assim, mas, né, mas as coisas aconteceram, né, então a gente tá muito focado, embora tenha os desfalques, muito confiante pra essa primeira vitória em casa. Falar sobre a estratégia de manter o Palmeiras longe do gol, o Palmeiras é um time que joga, mas também deixa jogar, né, Eduardo, e essa questão de manter longe do gol, pode ser a entrada do Jean, com o Yuri, com o Jad, isso aí dá maior liberdade pro pessoal da frente, talvez um estreão marcando mais? O Palmeiras, ele tem, eu vejo alguns momentos que eles são muito perigosos, né, o primeiro é a bola parada, né, os jogos deles, você pegar os últimos jogos, como foi o último, ele ia resolver em bola parada, eles têm batedores, né, de muita qualidade, o Escapa, o próprio Veiga, né, que pega bem Zé Rafael, né, então, assim, é um time que metade dos jogos é resolver em bola parada. A segunda, a segunda que eu vejo, né, é sem a bola, né, é um time que sabe ser reativo, que não tem problema de baixar as linhas pra roubar a bola e sair com jogadores muito rápidos, né, como é o caso, principalmente, do Dudu e do Rony, que são jogadores altamente velozes, né, e um jogo direto, né, então, acho que a gente tem que ir, é um jogo que os zagueiros não encontram os passos por dentro, eles alongam as bolas pelas laterais, o próprio goleiro, o Everton, tem uma bola boa, então, a gente tem que ter, né, marcando alto, um preenchimento no meio por dentro, né, porque, assim, na primeira pressão nossa, eles não vão tentar jogar, como fez o Bragantino aqui, como fez o São Paulo, eles vão alongar uma bola, então, nós não podemos estar muito compridos, né, quer dizer, podemos estar compridos, mas preencher esse vazio, né, o Jean é uma solução para isso, que a gente consiga subir, né, consiga, sei lá, levar um pouquinho mais para tentar, roubar uma bola deles mais à frente, mas preencher o meio, então, o que você falou, é considerado também essa situação aí, né, de ter um homem a mais no meio campo ali. Ah, assim como ano passado, a maior parte do pessoal do centro do país coloca o Juventude como forte candidato ao rebaixamento, e ano passado, uma sequência de vitórias em casa com o Flamengo e com o Grêmio, parece que mudou um pouco a impressão inicial que se tinha do Juventude, tu acha que esse tipo de jogo, como esse do Palmeiras, pode ser também essa mudança de patamar do Juventude dentro do campeonato, a mudança daquilo que os adversários esperam quando enfrentam o Juventude no campeonato? É, assim, talvez, assim, o que falam fora, né, assim, analistas, essas coisas, assim, é natural colocar Juventude, Cuiabá, quem mais ali, o Pão Atlético Goianiense, é normal, porque nós temos uma folha de menos de dois milhões e vamos jogar com um time que tem uma folha de cem milhões aí, é um custo, é absurdo, é diferente, então, é natural isso, agora, dentro do campo, eu não vejo isso, nós jogamos contra o São Paulo, onde o Rogério Seri, na dúvida, quando ele perdeu o meio do campo, ele botou um zagueiro, ele respeitou a gente em São Paulo lá, a dúvida, quando ele perde o Rigoni, ele, acho que foi o Rigoni, não, foi o Nestor, que é um médio à frente, um cara que chega mais à frente, ele põe um zagueiro, então, assim, ali dentro, fora, talvez, os analistas, as pessoas, o torcedor, ele vem, só que, assim, os adversários estão respeitando a gente, a gente tem que ter esse cuidado também, eles sabem que a gente joga, então, eles dão o campo para a gente, a gente tem que tomar cuidado com o contra-ataque, então, não é um time que os adversários estão vindo aqui, vamos lá, que é favas contadas, não foi por coincidência que o Abel Ferreira deixou para o time titular vir jogar aqui, e não garantir a classificação dele na fase de grupos da Libertadores, ele põe um time alternativo num jogo importante de Libertadores, que dava o topo da tabela para colocar o principal aqui, então, assim, essa visão de fora, dentro, ali no jogo, dentro dos vestiários, dentro do campo, ele não tem essa leitura, porém, você ganhar do Palmeiras em qualquer momento, é fantástico, porque hoje, é a equipe a ser batida, como eu disse, é a equipe mais organizada, é a equipe mais letal, talvez não é uma equipe que tenha uma posse de bola, mas é uma equipe que, quando ataca, ela é muito objetiva, então, se torna perigoso por causa disso, e ganhar do Palmeiras em casa, sumando a segunda vitória, e aí, nós vamos já, o que era cinco partidas sem vencer, nós já vamos para quatro partidas dentro do brasileiro sem perder, então, você muda o cenário, e aí, você começa a mostrar para fora que é diferente, mas dentro do campo, eu já vejo isso bem claro na minha mente. Eduardo, outro fator que, os times, quando vêm para Caxias do Sul, também, sempre ressaltam uma atmosfera diferente, uma temperatura menor, e isso é um fator, o Jacone também, a Neblina, enfim, sempre se comenta sobre isso, esse é um fator que pode entrar em campo também, dificultar e favorecer a juventude? Eu acredito que sim, não, não no âmbito muito grande, eu vejo, assim, a presença do torcedor é muito mais favorável do que a temperatura, mas, fisiologicamente, é muito difícil quando você vem de uma temperatura, apesar que lá em São Paulo está frio também, mas quando você vem de uma temperatura amena para um frio, fisiologicamente, você demora a responder. Essa semana foi, foi engraçado, talvez a gente foi a semana mais fria do ano aqui, e no primeiro treino que a gente fez, cara, demorou uns 20 minutos para começar o treinamento, erro de passe, sabe, as coisas não andavam, e aí, deu uns 15 para 20 minutos, começou, começou e fluiu. Então, a gente está acostumado aqui e nós já sentimos isso, então, claro que dá diferença sim, não vejo uma diferença muito grande, porque o Palmeiras é time que está jogando na Libertadores, joga na Argentina, então, já está meio que adaptado, mas se torna, se torna um diferencial, mas eu ainda acredito muito no peso da torcida que é maior do que qualquer ordem climática.